E aí, Loucos por Carros, beleza? Bom dia! Tamo aqui hoje, dando continuidade no palinho Tiramos aqui o cárter dele pra trocar a junta E, bom, o cárter dele tá aqui Vamos dar uma lavada nele agora Tirar a junta, esses resquícios da junta antiga Fizeram aqui uma, olha isso, tirar uma camada aqui Aliás, tá com junta, mas tá ressecadona, tá bem zoada Os parafusos não estavam nenhum apertado do cárter, tudo solto Estranho, né? Mas beleza Vamos trocar aqui, vamos ver se para o vazamento, pelo menos aqui já da junta do cárter A juntinha aqui, tá esperando pra ser instalada Vamos trocar também já o filtro de combustível, colocar um malhe, top E filtro de óleo novo também pra ele Aqui atrás já tá bem ressecado, você pode ver aqui, tá até com a braçadeira já A maioria dos carros antigos você pega e tá com essas gambiarras É bem comum mesmo E é isso aí, vamos continuar a manutenção do palinho aqui Vamos ver se ele para de falhar também Vamos zerar o bichão aqui pra o dono ficar feliz Bom pessoal, e agora aqui no palho Como já havia falado Tiramos o cárter e agora a gente já também tirou aqui o aspirador de óleo, né? A trompa Pra dar uma lavada nela também, limpar e tudo mais, deixar zero E aqui atrás foi colocado aqui, ó, o filtro de óleo novinho nele Tem que sempre respeitar o fluxo, né? Da gasolina, galera Aqui tá uma gambiarra tremenda, cara, nesse carro Uma gambiarra tremenda Mas tá aqui tudo certinho agora E é isso aí Tô colocado o filtro de óleo novinho nele Já já entra um filtro de óleo também Show Zero Beleza? É isso aí Depois a gente continua a manutenção do palho E bom pessoal, aqui no palhozinho Trompa Foi toda limpa Tá brilhando aí Tudo mais Bom E aqui na bancada Nosso cárterzão aqui com a junta nova Só esperando Se aplicar Tem que colocar os oringzinhos certinho aqui E é isso aí Vamos continuar a manutenção do palhozão Espero que fique tudo filé Aliás, vai ficar tudo filé, né? Estamos fazendo ele Então vai ficar zerado E bom O palhozão aqui Vai tomando forma A gente tirou os bicos novamente Pra testar Tá tudo ok Ele não tá tendo combustão No segundo e quarto cilindro Então a gente vai atacar Segundo e quarto cilindro Então o palhozão vai acabar ficando pra amanhã E tudo mais A gente vai matar a pau aí Que ele tá falhando E é isso aí Vamos terminar o dia Vocês que andam reclamando aí Que eu não gravo nada Tá foda, galera Mas por exemplo Vamos passar o preço aí Que vocês querem que passasse preço Uma junta de tampo de válvulas Por exemplo Dez reais Aí por que isso Que o pessoal pergunta Pô, o que é mais fácil ter um carro popular? Porque ele é mais barato de manter, né galera? Então Só pra vocês terem uma noção aí Beleza? Então pessoal Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Depois eu vejo Se eu faço um daily vlog voltando Ou na verdade, né? Noite vlog mesmo E é isso aí Demorou? Então galera Valeu Fui Se inscreva e dê um curtir aí Valeu?